Programa Equilíbrio Um oferecimento Neste Dia das Mães, dê presentes do Aboticário As melhores opções para você surpreender e agradar sua mãe Colégio C, o seu potencial levado a sério Spa São Pedro, Spa Médico Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Equilíbrio Falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar O programa de hoje recheado de assuntos interessantes Entre eles vamos falar sobre o HPV Aqui no estúdio a ginecologista Mariana Carmezim Beldi Vai explicar um pouco melhor pra gente sobre esse tema E ainda no ponto de equilíbrio, a instrutora de yoga Nicole Fontes Lima Fala sobre técnicas de automassagem A personagem da semana é a fotógrafa Sangolobi Ela fala pra gente sobre o projeto de fotografar partos humanizados E ainda tem receita nova direto do Spa São Pedro Não saia daí que o Equilíbrio está só começando E a gente abre com o ponto de equilíbrio, não é, Valter? Exato, Fernanda Nicole Fontes Lima, ela que é a estrutura de yoga Vai falar pra gente aí sobre os benefícios e as técnicas de automassagem Vamos acompanhar Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho, continuando sobre a medicina hervédica Uma dica bem prática pro seu dia a dia Dentro dessa medicina nós temos a abianga Abianga significa massagem ou técnica de massagem É claro que é super gostoso receber, mas muitas vezes não dá Então pra que você possa relaxar ou harmonizar o próprio corpo Eu vou dar algumas dicas Se você pegar as palmas de suas mãos, uma delas Você vai observar como se houvesse um mapa aqui na palma de sua mão Se a gente pudesse enxergar de maneira invisível Nós veríamos pontinhos de energia que se referem a partes do corpo Por exemplo, se você tem um intestino mais preguiçoso Ou dificuldade na sua digestão e dá aquela canseira, moleza depois do almoço Você pode, bem aqui embaixo do seu polegar, nesse gordinho da mão, fazer algumas pressões Possivelmente ele estará dolorido se você estiver com o intestino muito lento Na automassagem, a gente costuma utilizar um olhinho de origem vegetal Um olhinho essencial, qual você queira, do seu gosto Aí nós vamos colocar um pouquinho na palma da mão Espalhar bem, para que a pele fique bem fresca E para que deslize o movimento Que esse é o princípio da bianga Com um dos seus polegares, você vai apenas pressionar Do centro para os metacarpos, para as pontinhas dos dedos Então você vai deslizando Para que essa massagem seja mais relaxante Para relaxar o sistema nervoso central Para aquietar um pouco os pensamentos Você pode fazer um pouquinho de cada lado Massageando cada dedo Mais ou menos pressão Isso fica ao seu gosto Depois, para estimular algumas vísceras Aqui a região dos seus intestinos Também para as cólicas menstruais Você pode dar uma pressionadinha Mas aqui ao centro da palma Nós temos o sistema circulatório Se você tem varizes ou muito cansaço nas pernas Isso vai estimular o ponto de energia Que se refere às partes do corpo Então você pode fazer do centro para os dedos E depois passear pelos pontinhos Isso vai estimular todo o corpo Para o bom funcionamento e para a harmonia interna Muito obrigada Semana que vem tem mais ponto de equilíbrio Isso, Fernanda Agora, personagem da semana Fotógrafa Sangolobi tem um trabalho muito interessante A gente fala muito em parto humanizado Ouve muito falar hoje O incentivo para o parto humanizado E a Sangolobi faz um trabalho de extrema importância Registrando esse momento Para as pessoas que escolhem esse tipo de procedimento Na hora do nascimento do filho Vamos acompanhar Eu tenho duas filhas A minha primeira foi uma cesariana Agendada Não havia necessidade E para mim não foi uma experiência legal Aí com isso Na gravidez da segunda Eu me informei bastante Estava começando um grupo aqui em Sorocaba Passei por cinco médicos Até encontrar um médico Que iria realmente Fazer meu parto normal Acompanhar meu parto normal E dar esse protagonismo E aí eu consegui Aí continuei nesse grupo Em contato com essas mulheres Formou uma rede muito forte de apoio Porque na verdade É uma mudança de sistema É uma luta contra o sistema Que a gente vê hoje Então fui formando uma rede E foi inevitável Começaram a me chamar E eu acabei ficando nesse segmento feminino As pessoas têm a ideia De que o parto humanizado É só o parto normal Na verdade a humanização Ela é um movimento Para resgatar o protagonismo da mulher Para que ela seja respeitada No seu parto O que a gente vê no Brasil É que tem hospitais Que tem taxa de até 90% de cesárea Sem indicação O que acaba colocando a mulher E o bebê em risco Então a humanização Ela vem para informar a mulher E para trazer possibilidades Dela encontrar profissionais Que vão respeitá-la Que vão deixar de repente O processo ser o mais fisiológico possível Aí dentre eles Existe o parto normal hospitalar Existe o parto domiciliar Então quando você pensa Num parto mecanizado de hospital Que segue um protocolo Onde todas vão ter que passar Pelas mesmas coisas Na humanização Você vê que cada mulher é diferente Que cada mulher tem um momento Cada mulher tem partes que são rápidas Outros são demoradas Tem mulheres que querem o escuro Tem mulheres que querem o claro Querem comer As outras não querem Então assim Mesmo processo de dor E tudo é muito particular De cada uma Então isso me impressiona muito É um trabalho Ele tem seus custos Ele tem as noites mal dormidas Porque não tem horário Não tem previsibilidade Mas ele é muito recompensador De estar ali nesse momento Tão especial Estar registrando A primeira impressão Desse ser no mundo É muito lindo E agora é hora de receita Direto do Spa São Pedro A Mariana Inage Traz pra gente hoje A receita natural De sorvete De morango e banana Acompanhe Hoje a nossa dica De receita prática e saudável É um sorvete de morango e banana Os ingredientes são Duas bananas fatiadas Uma xícara de morangos cortados Duas colheres de sopa de creme de leite light Meia colher de chá de extrato de baunilha Preparo Lavar bem os morangos e cortá-los ao meio Descascar as bananas e cortar em fatias finas Levar ao congelador por mais ou menos 2 horas Retire do congelador Espere 5 minutos E bata em um processador de alimentos Ou liquidificador Até obter uma mistura homogênea Adicione então o creme de leite e a baunilha Bata mais um pouco no liquidificador Misture tudo E coloque em um recipiente No congelador por 1 hora Essa foi a nossa dica de hoje Semana que vem Voltaremos com mais novidades Mais uma receita Direto do spa Bem fácil Pra gente não ter desculpa Deliciosa essa receita Quem curte um sorvete Aí ficou uma boa dica Rápido intervalo E a gente já volta Falando sobre HPV Tema muito importante Você que é pai, mãe Tem que acompanhar A volta do intervalo aqui Mariana Carmezim Beldi A ginecologista que vai falar com a gente Sobre esse assunto Essa aí vai ser minha mãe Linda, né? Ela nem sabe ainda Mas o destino vai dar uma ajudinha Tadã Em exatamente 2 anos e 54 dias Eu vou nascer Como eu reconheci minha mãe Quando eu nasci? Pelo cheiro Um novo cheiro Pra começar uma nova história No dia das mães De Eliseu, o Boticário Deixe a correria de lado E venha para a saúde E qualidade de vida No Spa São Pedro Aqui a alimentação É saudável e balanceada E você conta com 35 tipos de terapias corporais Faciais e relaxantes Banhos, cuidados com a pele Corpo, mãos, pés e cabelos Tudo isso em uma área verde Linda e preservada Venha emagrecer Se cuidar E relaxar Venha para o Spa São Pedro Estamos de volta com Equilíbrio O programa de hoje Falará sobre HPV Aqui no estúdio A gente conversa A partir de agora Com a médica ginecologista Mariana Carmezim Beldi Mariana, seja bem-vinda Obrigada por ter aceito o convite Eu que agradeço A oportunidade Muito obrigada Então, afinal O que é o HPV? Bom, o HPV é a sigling É inglês do papiloma vírus humano Na verdade existem vários tipos De papiloma vírus Não só o humano Mas o que infecta E o que tem interesse pra gente Existem mais de 100 tipos Mas existem 4 que são os mais importantes Que é o 6, o 11, o 16 e o 18 É uma doença sexualmente transmissível Que a gente está falando Isso O HPV, a maneira como ele é transmitido Na maioria das vezes É sexualmente transmitida Mas existem outras formas É muito mais raro 90% das vezes é sexualmente transmitida Mas pode transmitir através de fome Até pelo canal de parto E é descrito na literatura Mas embora exista uma certa dúvida Até transpacentária Pode acontecer a transmissão do HPV também Agora, quais os sintomas Que a pessoa tem? Então, a infecção em si Ela é assintomática Quando a paciente começa a ter sintoma É porque a doença já está muito avançada Então por isso que o rastreamento É super importante Porque a gente consegue Diagnosticar essas lesões Como é que funciona mais ou menos A infecção pelo HPV A maioria das pacientes Das mulheres em geral Vai se infectar por HPV Em alguma altura da vida dela Teve relação Vai ter contato com o HPV Isso é uma coisa esperada 90% delas Na maioria das vezes Vai resolver sozinha E nem soube que teve infecção 10% delas, no entanto Vão persistir a infecção E é essa persistência Que a gente se preocupa Porque é a paciente Que tem a persistência Que vai desenvolver o câncer Mais pra frente Mas da infecção Nessa paciente persistente Até o câncer É um caminho super longo Demora de 10 a 15 anos E existe a formação De lesões precursoras Então se a gente Diagnostica essas pacientes Nesse período A gente consegue tratar E impedir o câncer De colo de útero Quer dizer A gente está falando De uma doença Que normalmente A maioria das pessoas Vai ter contato Em algum momento da vida Teve relação sexual Vai ter homens e mulheres E na maioria dos casos Ela se cura sozinha A própria pessoa Se cura sozinha Nos casos Nos casos Em que não se cura É ter realmente Esse cuidado É estar fazendo Sempre a prevenção Exatamente Para evitar essas lesões Que podem se transformar No câncer Exatamente Demora mais ou menos De 10 a 15 anos Tem até nessas lesões Até nessas pacientes A grande maioria Regride Então é uma doença Às vezes a gente vê As pessoas muito preocupadas Ai, tem uma infecção Por HPV Calma É bem tranquilo É bem sossegado Isso é esperado Principalmente pacientes jovens Pacientes jovens A gente espera Que tenha muita infecção E muito pouca doença Isso é uma coisa esperada Então não precisa Ficar alardeado O que tem que ficar preocupado É essa paciente Que tenha persistência E essa é a nossa obrigação É rastrear Como é que é a persistência Que a gente está falando? Essa é a paciente Que o HPV não vai embora Que fica 5, 10, 15 anos Ai o que acontece Você vai começar A ter lesão no Papa Nicolau Então a paciente Vai fazer o rastreio A gente não tem lesão visível A olho nu Mas quando você coleta O Papa Nicolau Vem ali uma lesãozinha E aí ela precisa fazer Uma coposcopia A gente precisa seguir Existem 3 níveis de lesão O Nic 1 O Nic 2 E o Nic 3 O Nic 1 hoje em dia É uma lesão bem leve Que tende a resolver sozinha Então a paciente Que tem esse tipo de lesão A gente acompanha Ela não pode voltar Para a rotina normal Ela tem que ser acompanhada Mas a paciente Que tem o Nic 2 O Nic 3 Que é a lesão mais grave Que tem mais propensão A virar o câncer A gente tem que fazer Um tratamento Geralmente é um tratamento Excisional A gente tira um pedacinho Do colo do útero Mas O importante É sempre estar Tendo oportunidade Do rastreamento A oportunidade da prevenção Essa é a mensagem Mais importante Que a gente pode passar O que a gente percebe Que o maior receio O maior medo Principalmente das mulheres É a questão do câncer De colo de útero Mas além dele Existem outros Cânceres também Que são relacionados Ao HPV? Sim O HPV está Na gênese De uma série de cânceres Do câncer de colo Aqui o câncer de colo É o que tem Mais bem estabelecido Essa relação 99% dos pacientes Que tem câncer de colo É por HPV Mas ele está correlacionado Com câncer de vagina Com câncer de vulva Em menor quantidade Com câncer de pênis Em menor quantidade Com câncer de anos Também Em menor quantidade E agora o que está Se estabelecendo Uma relação Que está Deixando todo mundo Meio alerta É com câncer de orofaringe Homens Qual a incidência deles Em desenvolver Doença E relacionado ao HPV? Então Isso é uma Pergunta super interessante Porque é uma coisa Muito recente Eu não sei se vocês Lembram Ontem Saiu um estudo No Fantástico Sobre a infecção Sobre homens com HPV E o legal É que uma porcentagem Da população É a população nossa A população brasileira Então é o que acontece aqui E mostra que essa infecção existe Essa infecção Ela é muito mais curta Do que acontece com a mulher Até por motivos óbvios O homem tem muito mais pele A mulher tem muito menos pele E muito mais mucosa E ela é mais curta Mas ela está E isso é uma série De desdobramentos Desse estudo E mostrou pra gente Que esses dois tipos Que são os mais Mais preocupantes Os 16 e os 18 Eles estão em algumas Situações específicas E que a vacinação Pode ajudar Muitos homens também Então tanto a mulher Quanto o homem Eles podem ser Vacinados Contra o HPV Podem 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 e devem Aí a gente vai entrar Numa questão Um pouquinho polêmica Se a gente for pensar No câncer de colo de útero A gente vai prevenir Câncer de colo de útero Então os estudos Mostram pra gente Que é muito mais interessante Eu vacinar mais meninas Do que vacinar meninos Porque é melhor eu ampliar A minha cobertura vacinal Do que de repente Vacinar menos meninas Pra vacinar meninos Mas quando a gente Leva em consideração Esses outros cânceres Aí vale a pena Vacinar meninos também E existe hoje Uma campanha muito grande Dos grandes pesquisadores Dos chamadores de opinião Em que a vacina Deve ser pra homens E pra mulheres também Porque se a gente for pensar Se é uma doença Sexualmente transmissível É óbvio que A gente teria que vacinar Os dois Mas ainda existe Esse certo impasse E uma briga grande Pros meninos Entrarem também Nos esquemas nacionais De vacinação Em alguns países O esquema nacional Que a gente fala Só menina É o do SUS Que atende adolescentes Hoje Que é a partir dos 11 anos Então começou Começou com meninas De 9 a 11 Agora tá de 9 a 13 Essa segunda etapa E o que é Essa chamada Infecção HPV induzida O que seria isso? Seria você encontrar O HPV No trato genital Da mulher Vamos falar de mulher Assim que é mais A minha área Homens Assim eu vou deixar Vou deixar passar Mas Você encontrar O HPV Você pode encontrar Ele por acaso No exame De papai Nicolau Ele vai embora Ou ele vai persistir Aí se ele persistir Eu vou ter essas lesões Precursoras E essas lesões Eu tenho que tratar Porque elas podem ser curadas Elas são curáveis E a chance Da gente Evitar um câncer É muito grande A gente vai continuar Com esse assunto Vou dar uma rápida Pausa Para o intervalo comercial Daqui a pouco Nós voltamos aqui Para o estúdio Falando sobre HPV Com a médica Ginecologista Mariana Carmesina Desembel Não saia daí É rapidinho Essa aí vai ser minha mãe Linda, né? Ela nem sabe ainda Mas o destino Vai dar uma ajudinha Em exatamente Dois anos E cinquenta e quatro dias Eu vou nascer Como é que eu conheci Minha mãe Quando eu nasci? Pelo cheiro Um novo cheiro Para começar Uma nova história No dia das mães De Eliseu O Boticário O ensino médio O ensino médio do Colégio Ser Tem por principal objetivo Levar os nossos estudantes A estar nas melhores universidades do país O principal diferencial do Colégio Ser Acredito que seja a proximidade Que os alunos têm dos seus professores Estar com eles no intervalo de uma aula No finalzinho da aula Nos corredores Faz parte do nosso cotidiano E não somente nos plantões de dúvidas E nos laboratórios de redação Já estamos de volta com Equilíbrio Pela ITV E o nosso papo hoje aqui no estúdio É com a ginecologista Mariana Carmezim Beldi Falando principalmente sobre o HPV Existem muitos mitos Existem pais Inclusive que tem resistência A vacinar a filha Que acha Ah, eu acho que ainda não é o momento Qual que é a recomendação Que vocês ginecologistas passam Até para que haja essa conscientização Desses pais É, a gente entende o lado deles Porque imagina A minha filha vai ter vida sexual Tão novinha, nove anos É uma coisa inconcebível Para a maioria dos pais Mas a ideia é que a menina Ela tenha contato com a vacina Antes de ter contato com o HPV Então é interessante que seja Na infância mesmo Então a minha recomendação Eu tomei a vacina Eu vacinei minhas irmãs Eu vacino todo mundo que eu posso E quem eu posso aconselhar Eu falo Tome a vacina Ela tem benefícios E se pacientes tomarem mais jovens Ainda maior é o benefício Porque tem estudos Que mostram para a gente Que nas pacientes mais jovens A titulação de anticorpo É muito maior Do que na paciente mais velha Produz muito mais anticorpo Do que a paciente mais velha Então é interessante Prova que a vacina É super eficaz Então na prevenção Então Em relação à eficácia da vacina A gente tem inúmeros estudos Mostrando a eficácia da vacina É uma eficácia Muito Muito encorajadora A ponto de você Até encorajar a vacinação Existe uma crítica Que as pessoas falam As que são contra a vacinação Falam assim Ai, mas não tem dados Em relação ao câncer de colo Pra gente ter dados Em relação à diminuição De câncer de colo Isso vai demorar mais ou menos 20 anos Que é o tempo Que essas meninas hoje Estão sendo vacinadas Que a gente vai ter que seguir Mas o que a gente tem hoje É informação Que tem uma redução significativa Nas pacientes Que tem essas lesões precursoras Que eu falei pra vocês Então É eficaz Sim, é bastante eficaz E agora está até saindo Uma novidade Porque hoje no mercado brasileiro A gente tem a bivalente Que seria só o 16 e o 18 E a quadrivalente Que pega o 6 e o 11 Que são tipos correlacionados Mais com verrugas Do que com câncer E o 16 e o 18 Que são os mais Os mais malvados Em relação ao câncer de colo E agora vai sair Uma vacina Que é nonovalente Que vai pegar Mais de 9 tipos Agora essa vacina Porque assim A vacina que a gente Está falando aí Para as meninas De 9 a 11 anos Ela é aplicada Gratuitamente Pelo Sistema Único de Saúde E essa Para adulto Que adulto Tanto o homem Quanto a mulher Queiram tomar Onde a pessoa pode encontrar Como é que ela deve proceder Em qualquer clínica De vacinação Desde que o médico Prescreva E dite as doses Você pode procurar E pode tomar a vacina Mesmo que ela já tenha tido Já tenha sido Um contato Um contato prévio Com o vírus Essa é uma pergunta Bem interessante também É o seguinte Esses estudos de vacina Tem uns estudos enormes Populacionais E eles viram Que a maioria das pacientes Mesmo as que já tiveram Contato com o vírus Não tiveram contato Com os quatro tipos Que tem na vacina Então você tem um benefício Por conta disso Mas uma coisa importante Para a gente frisar A respeito dessa vacina É que essa é uma vacina profilática Não é uma vacina terapêutica Se você tem infecção por HPV O seu HPV já está inserido Na sua célula Ela não vai alterar A história natural Da doença Que é essa lesão Que eu falei para você Ela só impede Que você se contamine Com novos tipos Porque existe hoje Em pesquisa E é uma E é uma Assim Uma vertente Muito promissora Mas que ainda não deu Nenhum resultado clínico Das vacinas terapêuticas Para tratar essas lesões Onde você vacinaria Colocaria Alguma substância Que mexe com o sistema imune Ali E aquela lesão Sumiria Mas isso ainda é um sonho Uma esperança Agora Mariana Quem tem o vírus Tomou a vacina Fez o tratamento A pessoa fica completamente curada Pode ser que não tenha mais as lesões E tudo mais Ela elimina o vírus do organismo O vírus é eliminado Ele vai permanecer Para o resto da vida No organismo da pessoa E pode ou não Voltar a se manifestar Então Isso é também Uma pergunta controversa Porque o herpes vírus A gente sabe Que ele fica ali No gânglio Quietinho No HPV Quando a gente trata Uma paciente Inclusive Um dos Controles de tratamento É saber se tem o HPV ou não Hoje em dia É um dos parâmetros A gente não acha o HPV Nessas pacientes Mas a grande dúvida é Será que é porque O método é limitado Ou será que é porque O HPV não está lá Porque a gente tem Sinais indiretos De recidivo Em pacientes mais velhos Em grandes estudos populacionais Então é uma coisa Que não está muito bem estabelecida Se existe uma infecção Atente pelo HPV Que depois com a queda natural Da imunidade Da mulher Ele volte a atuar Ou se realmente Clareia o vírus E a gente não tem mais Mas a gente considera Como Clinicamente como negativo Tanto que a gente tem A gente usa como parâmetro De tratamento O HPV No segmento das pacientes Agora mesmo estando Negativado A dica Também não pode fugir Aí Relação sexual Sempre com Preservativo Em todas as situações Isso Exatamente Mas no HPV Ele é um pouquinho traiçoeiro Porque ele não protege Todas as relações 70% das relações São protegidas Pela camisinha Mas não Você está pensando Em outros DSTs Então nunca deixe De usar camisinha É interessante Ah e o HPV Não resolve Não Porque tem aquela história Que eu falei pra vocês Do contato De pele a pele Do fomit Então 70% das relações Estão protegidas Mas 30% não Nossa É um número alto É É um número alto Mas é aquela história É uma infecção boba A maioria das vezes Vai ser uma infecção boba Então não precisa ficar nervosa Não precisa ficar preocupada Ah eu estou com o HPV Não Calma É isso aí A gente queria agradecer Muito a participação Aqui da Mariana Eu espero Eu espero ter contribuído De alguma forma Eu agradeço demais A oportunidade Vamos rastrear E vamos vacinar Obrigado Mariana E agora a gente vai pro quadro Você em ação Com o Eric Patá Vamos acompanhar E agora a gente vai pro quadro 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 Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, adrenalina pura com Eric Patá, hein, Walter? Mais um, hein, cheio de energia aqui e aventura aí pra gente no Você em Ação. Participe você também, mande seu e-mail pra gente, o endereço já vai aparecendo aí no seu vídeo. E na próxima semana, nosso encontro marcado aqui pela ITV e, claro, também nas nossas redes sociais aí, pelo YouTube, no Facebook. Você pode acompanhar as edições do Equilíbrio. Toda terça-feira, às 10h30 da noite pela ITV, um programa inédito aguardando você falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. É isso aí, a gente quer você participando conosco. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Você assistiu Equilíbrio? Um oferecimento. Neste Dia das Mães, dê presentes do Aboticário. As melhores opções pra você surpreender e agradar sua mãe. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro. Spa Médico.